Ele aí, ó, ozuz, ozuz, ozuz Ó o pitbullzinho aí, rapaziada Hoje nós vamos soltar pipa agora Vou mandar ele Primeira vez que eu vou Terceira, segunda, mas eu não sei se soltar pipa Acontece as pipas aqui Pra dar um pião, rapaziada Rosinha Tem aqui o carretelo Não sei quantos Metros, sei lá quantos metros é Vamos lá Vem, Raíssa Pega a pipa E que eu vou colocar a coleira nos eus Pitbullzinho, pitbull Eita, porra Calma, fi, calma Calma Vai Vai, vamos colocar Bora colocar Vamos colocar Fica aí Vem cá Quero, quero Solta, solta Solta Senão não vai Aí, já Aí Dá um oito Pra rapaziada Vai, lá Espera aí, espera a tua mãe Vou pegar aqui Oi Fica tudo doido Rapaziada Pra ir Esperar a hora A menina Pra Gente, ir lá Pega as pipas Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Olha aí, rapaziada Felicidade dele Bora, bora, bora Tem que levar a garrafinha Tem que levar a garrafinha dele, rapaziada Olha lá Olha lá Olha lá Será que o machino é bruto? Ele gosta de treinar aqui na frente, rapaziada Olha, olha Como ele gosta de brigar com esse cachorro Eita Bora 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 Tá vendo É, é, é Tem mais outra aqui na frente Que ele briga Briga não, né É mais pra Tô indo lá na frente lá, rapaziada Olha só Dá um carrinho aqui Olha aqui Bora Tá chegando Tá chegando Tá chegando E aí Vem, bora Tá misando ou vai cagar? Bora, bora Vou te soltar aqui Vou te soltar aqui, ó Na frente Bora, bora Bora, bora Bora Deixa eu ver um lugar pra te soltar Aqui na frente Espera Espera Só tá aqui Fica aí Espera aí Moleque que eu tenho que saber gravar, não Vamos Aqui, aqui Vai, corre Corre, Zil Bora, bora 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 Bora, Zil Corre, corre Corre Solta a pipa Vamos Deixar solto hoje O que é que tem aí? Bora, bora, bora Bora Vamos lá pra cima Soltei só porque aqui é no meio do nada Porque Não pode ver nada, né? Corre lá, Zil 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 Corre lá, Zil